Conheça a MV Station Goodway, uma estação de média tensão para usinas fotovoltaicas. Nossa inovadora e durável MVS, ou MV Station, é a escolha perfeita para quem busca um sistema fotovoltaico eficiente e robusto. A MVS é compacta e pré-fabricada, projetada detalhadamente para fácil transporte e instalação. Com passagem de cabos planejada, é uma solução de ótimo custo-benefício que fornece a máxima potência e baixo tempo de instalação. A MVS foi projetada e testada para suportar os mais agressivos ambientes sem impacto no desempenho, mesmo em aplicações críticas. Foi aprovada em testes de simulação sísmica, conta com proteção IP54 e resistência a corrosão C4-C5, tornando o ar robusta para ambientes desafiadores. Na cabine de baixa tensão, está o painel de baixa com os disjuntores para conectar os inversores, e o disjuntor a ar que alimenta o barramento. A unidade de monitoramento e controle também é integrada, coletando dados em tempo real. Os dois trocadores de calor garantem resfriamento eficiente, isolando a poeira e umidade do sistema. O sistema SPDA conta com DPS tipo 1 mais 2. A cabine de média abriga o RMU, chaveamento, e sistemas auxiliares, incluindo um transformador auxiliar, uma UPS e a caixa de distribuição. O sistema de comunicação solar SCU-3000 também está instalado aqui, comunicando com os inversores por PLC e com um sistema de monitoramento e controle da MVS por PPC e SCADA. Este sistema inteligente nos permite extrair dados precisos de toda a usina fotovoltaica, tornando fácil encontrar problemas e corrigi-los. Com a possibilidade de controle remoto do disjuntor a ar e do disjuntor de média você pode ficar tranquilo, sabendo que sua estação está operando corretamente em todos os momentos. Na área do transformador estará o transformador em si, projetado para operação externa com alta eficiência e design ecológico, garantindo alto rendimento da usina. Esta estação tudo em um, foi pensada para confiabilidade e robustez na geração de energia solar eficiente e ininterrupta, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Obrigado por assistir! Para mais vídeos de instalação e configuração da série de treinamentos GUDUI, visite a comunidade e acompanhe nossa conta oficial! GUDUI Maravilha Legenda Adriana Zanotto